Os presos estavam na ala do regime semiaberto, inaugurada há pouco mais de um mês no bairro Bom Pastor, em Tubarão. Foi a primeira fuga registrada na nova unidade. Na sexta-feira, 35 internos tomavam banho de sol, quando três detentos pularam a tela que cerca a parte inacabada do complexo e fugiram. Até o momento, apenas um jovem de 23 anos foi recapturado. Continuam foragidos Sidney Nunes e Marcos Siqueira.